Estamos prontos para a guerra, Brasília. Estamos fazendo barra, estamos cada dia mais alto, graças a Deus. Não vai mais que isso. Salve pessoal, estamos aqui reunidos para mais um ponto de plantação. A gente está fazendo a nossa base das barreiras, a gente está tentando fazer um comprimento com uvas em cima para evitar o uso de um telhado. Não tem que ter mais telhado. O futuro é a gente utilizar as barreiras e os derivados de árvore para a gente conseguir fazer os nossos telhados bacanas. Chega de utilizar amianto. Amianto machuca os nossos sistemas nasais e faz a gente se sentir pessoas ruins. Não tem que ter mais pode. Não tem que ter mais não pode. Tudo pode naquele que não sacode. Tem um carro aqui atrás, um carro que se desculpa, um tempo que as pessoas gostavam de carro. A gente tem que utilizar carros pequenos, carros grandes, que são apenas para pessoas que estão em um nível acima de altura biológica. A gente não pode ficar muito forte, senão vai ter desigualdade. Pode ter desigualdade. Tchau. Tchau, tchau.